Olá, tudo bem com vocês? Então agora eu vou tentar fazer essa partida desse jogo como Roblox Depois desse a gente vai passar pra outro jogo tem outro jogo do do 3 até os 50 a gente tem que já tô no 3 o 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